Você sabe nadar? Sabe? Você não é f*** É molhada É molhada É molhada É molhada É molhada Tio cilindros, acabou que é toda operada Outra 120 mil 120 mil? Mas aí está morrendo Temos cirurgia Vamos Vamos P bukan eu Quero perguntar para mim O que eu falei? O que é que você vê? Tem um de clareta pra fazer Traga uma delas na terra Vestilo pra tá ouvindo toda a minha mãe Vá! 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 Cada mão de coisa, uma ideia do seu Eu quero... Eu quero que tá nojento Vá! Vá! Dá pra caramba Vá! 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 não é o pejão não, velho? olha isso que o pejão não é melhor o pejão é melhor você vai ficar na rua vai pegar uma boa coisa que ela se encontra, né? a minha curva é então é o pejão não é melhor mas a gente vai fazer e agora a gente vai deixar o pejão não é melhor Tchau, tchau.